Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Lembrando galera, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like pra nós Galera, muito, quero pedir desculpa aí que eu fiquei um bom tempo sem postar vídeo aí Um bom tempo não né, mais ou menos uns 7 dias por aí, sei lá Só sei que eu fiquei um tempo aí sem postar vídeo Mano, tão muita correria, comecei a trabalhar Durante o dia e de noite eu estudo Então ficou complicado, de sábado eu tenho curso Aí tem que ver né Well, se Deus quiser vai dar tudo certo Assim que eu melhorar vou trazer uns vídeos mais top Sem seguir me play também Trazer uns vlogs aí top Fazer umas Tipo de umas experiências aí Sabe E quero que vocês se inscrevam no canal, deixem aquele like pra nós E vamos, vou jogar uma partida aqui de Coffee Dutch E eu quero que vocês se inscrevam aí, deixem aquele like pra nós Comenta aí também Algum tipo de outro jogo que vocês quiserem aí Pode comentar aí que eu vou estar trazendo, beleza? Só vamos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Eu tô aqui Eu vou vim aqui, ó Saúl Voltei aqui, galera, ó Vou começar Tô de AK AK com mira AK 47 com mira Só vamos, rapaz Dá uns tiros lá por aí Eu vou por aqui, vou por aqui, ó Vamos ver se eu tô bem Se eu tô bom de jogar aqui ainda Porque faz um tempinho que eu jogo também Mesmo eu não tô gravando, eu nem jogo Quando eu não tô gravando, eu jogo É muito difícil eu jogar Mas Eu fico um tempo aí sem jogar Tem hora que eu volto, vai lá Só tomei, cê é louco Calma Deixar o cara aí na frente Se ele tomar, olha Toma Headshot, mano Terminou, ó Nossa, só tomei Vou pelo meio aqui só pra ver que vai dar Nossa Pensei que era Nossa, mano Pensei que era um inimigo Eu já ia dar uns tiros Ah, por trás, quer ver? Ah, por trás, mano Eu mirei ali sem querer Nas costas Ah, fila da mãe Vem pela frente Seus corninhos Se não deu, mano Eu ia tentar se esconder pra carregar a arma Porque se não Fosse dar tiro ali Tá fugido Ele colocou uma arma ali Filha da mãe Oxi, como é isso? Toma, agora fui Caramba, eu preciso treinar mais Porque na moral Ah, do lado Filha da mãe Nossa, eu ia puxar um cabelo ali Bonito Eu sei, eu não ganhei a cabeça ali Mas Cê tá doido, bicho Toma Aparece agora, tio Nossa Ele me matou Sorte que subiu muito ali, né Mas Tá bom Vamos ver Deixa eu passar, deixa eu passar, tio Ah, merda Eles tinham colocado Armadilha Toma 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 Duel 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 Derrota Vou tentar ir uma de a W Man Aqui Tem que tá foda Duel 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. e não fui eu mas tá bom demais nossa mano mira tava certinho só dá um tiro mano é só mirar e atira deixa ai que pra atirar uma bomba a bomba bomba o bomba isso também só tome eles toma cadê o cara aparece lá em cima aparece lá em cima tio toma sabia que ele aparecia ali aquela arma do capiroto toma só tomei também mas de sniper foi melhor a merda do cara veio do lado nem vi toma último tiro ai nessa merda vitória vitória ultimo tiro meu fui pra lá errei nossa senhora mas agora tomei seu tiro só foi um é isso ai galera deixa o like e aí Falou. Fui.